E aí, eu tive um cara que se chama Reginaldo, ele tinha uma empresa de turismo aqui em Jericoacoara. E ele que me ajudou, me dando equipamento para poder treinar, para poder competir. Então, ele foi um dos caras que eu mais agradeço até hoje, ter confiado, ter acreditado no meu potencial, ter me ajudado. E ele me levou para um campeonato local no Brasil, campeonato brasileiro. E meu primeiro ano, eu fui campeão brasileiro como profissional e eu consegui ganhar a passagem para competir o campeonato da Argentina, lá em Mendoza. Eu fui campeão brasileiro e ganhei uma etapa do campeonato do Superkite, que até o Alex Pastor também estava competindo. E eu consegui ganhar a dele aqui no Brasil. E, tipo, todo mundo ficou muito feliz, né, que eu estava elejando super bem. E meu irmão chegou para mim e falou, ah, vamos treinar, que eu vou também para esse campeonato. A gente vai estar lá junto e eu vou te dar a maior força. Aí, eu perfeito, então. Só que o Kite para mim era como se fosse meu brinquedo de diversão. Eu praticava o Kite por amor, por diversão, porque para mim o Kite era meu brinquedo ali. Então, eu preferia estar dentro da água, velejando do que fora brincando de carrinho. Então, eu ajudo as crianças de coração, assim, eu passei muita dificuldade para entrar no Kite, para poder ter meu próprio Kite, para poder treinar, para poder viajar para competir. E eu sei o quanto é difícil ter esse momento aqui, principalmente aqui no Cauípe, porque todos os estrangeiros, todas as pessoas vêm só para o Cauípe, só para treinar e depois voltam para o Pucumbu. Então, como eu tenho uma marca que me patrocina, que me dá vários equipamentos, eu pensei que, ah, eu tenho um equipamento que eu não vou usar, não precisa eu estar vendendo. Eu vou dar equipamento para os meninos que usarem, que tipo, um dia eles podem ser um grande atleta aí, pode estar no circuito mundiais e eu já dando essa força para eles, para eles poderem treinar, eles podem um dia conseguir um patrocínio e competir também igual eu fiz, né? Então, eu meio que ajudo de coração. Então, aqui no Cauípe, porque assim, os meninos eles gostam muito de velejar. Então, eu acho que muitos dos meninos que velejam aqui no Cauípe, eles velejam por amor, e eles velejam muito bem e com certeza eles vão ser um grande atleta, né? E tem uns que já tem uns apoios de marca, outros que não tem ainda, mas tem um potencial muito grande de ter um patrocínio, mas tudo no tempo de Deus. A gente vai com calma, né? Então, na hora certa eles vão ter o patrocínio deles, na hora certa eles vão conseguir viajar para competir e é só questão de tempo. eu só quero que eles continuem treinando, focado, que eles precisam treinar para poder evoluir e na hora certa poder viajar para competir também. Eu sempre, para mim era um sonho assim, para mim eu estava sonhando, né? Então, tinha hora que o pessoal falava assim, tu consegue imaginar que tu foi várias vezes campeão do mundo, já viajou o mundo todo, tem patrocínio, está no circuito mundial e às vezes eu fico assim, bobo assim, pensando, Caraca, já fiz tanta coisa, será que isso é verdade? Eu passei uns dois anos no circuito mundial, mas por diversão assim, por gostar de estar competindo, até depois ver que as competições eram uma forma de trabalho para mim, que eu tinha que me dedicar cada vez mais e focar sempre para poder ter uns resultados bons, porque era uma coisa que eu gostava muito de fazer e era um meu trabalho, né? Eu já não estava mais por brincadeira, era o trabalho que eu estava fazendo ali, eu tinha que mostrar resultado para as minhas marcas que me patrocina, tinha que mostrar resultado para mim, então eu falei, não, agora é trabalho, eu tenho que focar mais, eu tenho que levar isso mais a sério e foi assim, consegui ganhar mais títulos mundiais aí e ano que vem pretendo voltar mais forte ainda e poder, se Deus quiser, trazer mais títulos ainda.